Temos hoje uma questão de concurso que muita gente sente dificuldade na hora de resolver. Aqui, quando o café é torrado, perde 1 quinto de seu peso. Se forem torrados 80 quilos, quanto pesará depois? Tentem resolver sozinhos aí, depois me falem nos comentários o que vocês acharam. Vou mostrar a solução passo a passo. Bom, o negócio aqui é a interpretação, pessoal. Veja bem, quando o café é torrado, ele perde 1 quinto de seu peso. Então, ele fica com 4 quintos do seu peso, beleza? Fração, o total sempre fica embaixo, no denominador. Se ele perde 1 quinto de seu peso, ele perdeu uma parte de um total de 5 partes. Se ele perdeu uma parte de um total de 5, ele fica com 4 partes de um total de 5. Aí, a questão fala, se forem torrados 80 quilos, quanto pesará depois? Esses 80 quilos equivale a 4 quintos do total. São 4 partes de um total de 5. Então, basta pegar 80 aqui, dividir por 5. 8 dividido por 5 dá 1, sobra 3, vou abaixar o zero. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Aqui, 80 dividido por 5 é igual a 16. Então, cada uma parte é igual a 16. Se são 4 partes, 4 vezes 16, a gente vai encontrar o resultado. 4 vezes 16, é fácil aqui. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2 que subiu. 6 aqui. 4 vezes 16, 64. Ou seja, se forem torrados 80 quilos, ele pesará depois 64 quilos. Resposta correta, letra B. Show de bola? Se você resolveu de uma forma diferente da minha, me conta aí nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Valeu, grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.